Caralho! Atenção! Operadores e inimigos estão tentando achar materiais radioativos explosivos na área. Pô, não peguei a placa que tava ali, velho. Não, caralho. O objetivo é simples. Acabar com todos os alvos da caçada. O pagamento hoje é maior do que o normal. Não deixa pra trás. Tem cara aqui. Aonde? Lá em cima? Ah, matou aqui. Atenção! Atenção! Granada de detecção! São ali! Algo batido! Marcando o resto deles! Atenção! 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 O esquadrão está rastreando você! Todos os alvos da caçada já eram. Boa! Atenção! Eles mobilizaram mosquito. Atenção! 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 Eu posso comprar uma massa prática pra achar o resto deles. Só que ele foi moleque em ter atirado em tudo, que se espotou pra mim. Moleque, eu vou pegar as armas pelona, porque... Ó, tem um cara aqui embaixo, aqui, ó. Já era. Guardar o inimigo ativo. O cara aqui em cima agora. Entendido. Antirro bloqueado. Inimigo negado. Cadê todo o que tá? Ah, tá em cima? Você tá perdendo, né? Aham, vai ter cara por aí. Conseguiu descer? Sei não, mano. Eu sei que eu tô seguindo. Tá usando que arma tu de SMT? Minibach? Ó, se liga. Pega aqui, ó. Essa é a minha exótica. O esquadrão entrou na zona... A mobilidade dela. Bant-R saindo da área. Você gosta mais? Seu corpo é muito gasto lético. Ó, os caras voltam lá, ó. Bant-R hostil no ar. Estou... Estou com os caras aqui, hein. Desmobilizaram o banheiro. Desse território é inimigo. Olha bem. Arrebentou ele. Deixa eu ir lá pra dar prazer. O que é a minha. Tem uma caixa de armamento chegando. Tem uma caixa de armamento chegando pra cima. Tem uma caixa de armamento chegando pra cima. Ó, matei um aqui. Cara, tem cara pra caralho aí, viado. Eles não tão mais rastreando você. Desse território é inimigo chegando. Oba! O esquadrão no ar. Boa passada. Os caras estão givando. Eu preciso passar a placa. Olha aberto, soldado. Tem reconhecimento no céu. Está marcado no mapa. Ó, o cara acabou de ir aí, ó. Essa munição é saborosa. Fomos reconhecidos. Onde? Tem um PQD. Ah, me tira. Aham. Ah, é tu. Morreu. Ah, 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 ah. Matei. Marcando o resto desses quadrões no mapa. Boa caçada. Dei tiro, velho. Atencimento aéreo passando bem aí. Vai pra outro lugar. Vai pra outro lugar. Caralho. Olha quem tá online aí, ó. Ah, mano. Tá sempre ficando no quadro, hein, velho. Tô com o Vant aqui, hein. Ó, tem cara aqui, ó. Caô. Achei você. Ó o caralho, ó o caralho, ó o caralho. Ui, caralho. Ai, caralho. Caralho. Tá na pedra lá atrás, lá, ó. Eita, porra. Que? Você não vai ficar pego. O outro cara que morreu, cipá. Morreu? É igual a minha DT também, sumiu Ah, tá aqui O negócio é vazar Tem, ó, aqui, ó Como é a seringa? Achei Tem cara mirando aqui Tem uma máscara Tem uma máscara aqui, ô, Lucas Correu Aonde? Lá de cima Lá em cima Cadê tu? A liquidação tá ativa Preços da estação de compra ajustados Tem contratos muito valiosos em jogo Mais risco, mais recompensas Ah, tu pegou o drone? Caralho Seu colega tá remobilizando Muito bem Poxa, eu vazei, filhão Morreu de novo? Cuidado agora A ressurgência vai acabar Opa Tô indo com o mano aqui Já já a gente Chega Chega aí Que ele ficou cercado Braço Se movendo Ainda tem gente do seu esquadrão Fora da zona segura Ai, droga A liquidação acabou Os preços voltaram ao normal Batei um aqui Caralho Muito sem querer Moleque É static Que tá Hum Só faltam 25 Continua assim Tem um inimigo descendo na área Olha no céu Calma, o dogrão Calma Caramba Derrubei dois E quebrei um Cara, a gente vai ficar toda sorrateira Até esqueci que tu tava aí Vai pegar ele Não, chegou Mas eu tinha esquecido Pô, tu ficou caladinho Aí não falou nada Não, eu esqueci Eu vi a notificação Eu falei Olha quem entrou aí Caralho O cara tá de MCW Com kit E doze de dupla Moleque Será que ele quer ganhar? É o que? Hum, da onde? Cadê os caras? Peguei Peguei Se tu tivesse com o Playstation Ô Douglas Dava pra tutelar a partida Mano, acho que eu tô com granada de fumaça aqui Ou é de flash Eu acho que é É isso mesmo aí Bora É que no Playstation eu consigo compartilhar minha tela Discorde? Acho que não Tem um inimigo descendo na área Olha no céu Calma, viado A resurgência já era Tem mais segundas chances Moleque Tem cara pra caralho Loco Derrubei um cara lá Aí, ó Ó Consegue chamar o cara aí? Melhor seguir pra zona segura Ela ainda tá muito longe Vamos ter que toncar um gás aí, hein Bora Porra Porra Certeza? Vai Vai, se mata Se mata Se mata Se mata Rápido 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 Tenho Ô cara aí Aqui, ó Eu vi Eu vi Tem cara aqui também Tem outro Tem outro Vá, moleque Que play Essa foi Você tá partida Boa Da peste Pô Não é que representa Eu também É É mal seclado ele Boa Não é que Não é que Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.